Salve! Tô com sono, cheguei tarde ontem, graças a Deus ontem foi bom e fiz um, bati mais que a meta e hoje dia 8, 8 de 11 de 2023, vamos aí pra mais um dia graças a Deus, com saúde e antes de mais nada gente, curte o canal do pai dá um like aí pro pai, pro pai ir atrás da plaquinha, pegar a plaquinha e acompanha a gente aí no nosso dia a dia ali tá o barraco, tá um calor do cacete adoro o calor e vamos lá né, vamos em busca aí de bater a meta né tamo junto, se inscreve no canal do pai, dá uma força pro pai pegar a plaquinha aqui o aplicativo tá ligado, vamos esperar chamar e é daqui a pouco então pessoal, fiz a primeira corrida saí lá do Jaraguá, vim aqui em Pirituba próximo do Shopping Tietê e tô cansado, tô com sono vamos acompanhar aí mais esse dia e só foi a primeira viagem eu pretendo fazer 25 corridas hoje pra passar um pouquinho da meta, tá bom? então, acompanha aí hein não esquece, não esquece de dar o like, tá? pra ajudar o pai e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou nada, tô fora, lá no fundão da leste, vou não. Por isso que é bom a gente conhecer São Paulo, tá? Mas beleza, mais tarde a gente volta e eu tô com sono, porque eu acordei 4 horas da manhã pra levar minha esposa. Mais tarde eu volto aí. Fui. Salve, gente. Hoje eu tô com sono. Tô com sono, agora é 10h28. Tô acordado desde as 4 da manhã e tô aqui na República agora, Praça da República. Tô com 47 viagens. Ah, mas eu tenho que fazer 50 viagens. Eu tenho que fazer pra amanhã bater a meta do bônus. Então, gente, tá acompanhando aí. Daqui a pouco eu volto. Tô aqui na Praça da República. Mas tá bom, graças a Deus. Vamos que vamos. O tricolor ganhou, hein? Do Bragantino. E ali atrás tá As Prima. Então, gente, meia-noite 15, tô aqui na Brasilândia, aqui na Brasa, e falta duas corridas pra eu fazer 50 corridas e ficar faltando só 20 pra amanhã. Mas eu tô cansado, tô com sono. A estratégia que eu tomei hoje foi equivocada, me lasquei no trânsito da Marginal, foi foda. Mas até chegar em casa eu vou tentar fazer essas duas corridas aí. Pelo menos pra ficar só 20 amanhã e amanhã eu faço 20 corridas tranquilo. Saiu aqui, o bairro do Limão, acho que eu vou pegar. Peguei aqui pro Limão. E aí, vamos ver. Aí eu vou fazer só mais um e ir pra casa. Tô cansado, tô com sono. Fui, gente. Salve, salve. Pessoal, cheguei 1h10 da manhã, 9h50min de trampo. Fizemos aí 378, 380. Menos 80, sobrou 300. Ontem fiz 450, 87. Menos 80, sobrou 350 e os quebrados. E, deixa eu ver aqui. Em 11h24 eu rodei mais ontem. Rodei 194km e hoje eu rodei 184, 10km a menos. Mas hoje eu tô cansado. Tô cansado. O trânsito foi foda, a estratégia foi ruim. E fiz 26 viagens. Falta só 20 viagens pra ganhar o bônus. Gente, só um conselho. Não se baseia. Pra você não arriscar alguma coisa na vida. Não se baseia em fracassos ou histórias de fracassos de outras pessoas. Faz o teste de você. E se você ver que não dá certo, parte pra outra. Não desanima não. Não deixa que o fracasso de outras pessoas venha desanimar a sua tentativa. Isso aí pessoal. Mais um dia, graças a Deus. Quem puder curtir, se inscrever no canal. Ou pode pegar a plaquinha. Tamo junto. Fiquei com sono. Tomar um banho. E dormir. Tchau. Fui.